Suor Tigress E Zombe Karma Conheci-te na Kermesse Uma sensação que não se esquece E acabou-se porque és tão doce E aqui o moço é fabuloso No dance floor não quer estar só O pessoal quer queimar o pinheirão Esse movimento que eu não aguento Nessa noite é drena e sentimento Drena e sentimento Suor Tigress Oh yeah Se diz que sua Tigress E já sabes o que me apetece Oh yes O meu corpo estremece Quando o teu enlouquece Se você soubesse Como a tua me aquece Oh yeah Com seu suor Tigress Meu coração falece És a dama do meu futuro Mas isto não é pouco duro Fomos da lua a Monsanto Para conheceres o meu encanto Não sei se esse teu look É um truque, truque, truque É um truque, truque, truque É um truque, truque, truque Pus-te like no Instagram Mas pensaste que era spam Nunca passei de um amigo God damn God damn Yes Oh yes Tens este suor Tigress E já sabes o que me apetece Oh yes O meu corpo estremece Quando o teu enlouquece Quando o teu enlouquece Quando o teu enlouquece Quando o teu enlouquece Tens este suor Tigress E já sabes o que me apetece O meu corpo estremece Quando o teu enlouquece Oh yes Tens este suor Tigress E já sabes o que me apetece O meu corpo estremece Quando o teu enlouquece Tens este suor Tigress E já sabes o que me apetece O meu corpo estremece Quando o teu enlouquece Tens este suor Tigress Tigress, t-t-t-tigress, t-t-gress Única coisa que permanece, que sombra o som que fortalece Tigress, t-t-t-tigress, t-t-gress Única coisa que permanece, oh yes Soar, tigress, única coisa que permanece T-t-t-t-tigress, t-t-t-gress, t-t-gress O som que fortalece T-t-t-gress, t-t-t-gress Única coisa que permanece Que sombra o som que fortalece Oh yes T-t-t-gress